O Dia Mundial do Trabalho foi criado em 1889. A data foi escolhida em homenagem a uma greve geral ocorrida na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. No Brasil, o 1º de maio ganhou status de Dia Oficial do Trabalho a partir de Getúlio Vargas. E desde então, os trabalhadores vêm sendo homenageados. Com 48 anos de idade, sendo metade deles dedicados ao Tribunal de Justiça de Alagoas, o analista judiciário Walter da Silva é um exemplo de profissionalismo. Ele começou no judiciário na área de protocolo e hoje trabalha no setor financeiro, função que exerce há 23 anos. Além de gostar do que eu faço, é dedicação. Dedicação de estar aqui, de tentar resolver da melhor forma possível o que vem de processo. É uma satisfação de saber que uma folha, fechou uma folha, deu tudo certo, sem nenhum problema. E isso eu acho que é por aí. Histórias como a de Walter mostram que o 1º de maio que se aproxima não deve ser visto apenas como um feriado. A data que celebra o Dia do Trabalho deve ser lembrada como um dia de conquistas. Especialistas afirmam que a atividade profissional pode ser vista de várias maneiras, oscilando entre realização e frustração, prazer e dor. Mas quem dirá como será essa batalha diária, será você. Ser um bom profissional não é uma tarefa fácil, mas com muito empenho e esforço se chega lá. A diretora do setor onde Walter trabalha garante que essas características não faltam a esse servidor que já faz parte da história do Poder Judiciário Alagoano. O Walter em si é um parceiro, é uma pessoa que trabalha, está disponível sempre que a gente precisa. Um servidor de uma assiduidade incrível e está sempre disposto a colaborar. Não se escolhe em nada, é uma pessoa que está sempre à disposição de todos e além do mais é um amigo. Emocionado, Walter se diz muito honrado por ter seu trabalho e dedicação reconhecidos. Isso é um presente pra mim, satisfação muito, de saber que fui reconhecido. Acho que não tem coisa melhor do que... Isso aí vai pra muito tempo na minha vida. Se ele não tivesse escolhido, eu iria brigar pra que ele fosse. Eu concordo plenamente com tudo que... Acho que os demais colegas também falariam a respeito dele. Ele realmente, pra mim, é um... Tá muito bem representado. O tribunal tá muito bem representado como ele, por ele, nesse dia do trabalho. O tribunal tá muito bem representado como ele, nesse dia do trabalho.